É... Letícia Isnaz E Lisa Egas Caraca, não acreditei que fosse acontecer não, mas eu trouxe um negocinho aqui Bom, em primeiro lugar, muito feliz, tá ganhando, tô nervosa É... Queria agradecer imensamente ao Maria Sima por ter me convidado Muito difícil receber uma Bárbara assim, sem ter que produzir a peça E uma oportunidade única e rara Agradecer ao André Paslene, que aceitou meu nome Ao Roberto Guimarães do E-Futuro, que também bancou a gente E, enfim, agradecer ao público que tem ido ao teatro, apesar de tanto tiroteio É... Não posso esquecer, vamos restrear sexta-feira no Teatro Carlos Gomes Venham, chamem todo mundo Temporada na Guerrilha, estamos fazendo uma vaquinha Tem na página do Facebook, quem puder contribuir Tem umas filipetas aqui também Estaremos de quinta a sábado às sete, domingo às seis Quero dedicar ao prêmio Ao Isaac Bernat, meu amor A Tereza Esnar Bernat Ah, achei, meu Deus Que me amadureceu muito Nessa vida Um prêmio A toda a tropa que me ajuda, cuidando dela pra eu poder trabalhar E eu queria ler um trechinho aqui de um texto do... Ó, tô tremendo Do Henry Miller, do Sexos É um jogo estranho, a arte A verdade é que a arte é um luxo hoje Eu poderia continuar vivendo sem nunca ler um livro ou olhar um quadro A arte nos faz inquietos, insatisfeitos E o nosso sistema individualista não pode permitir que isso aconteça Mas o homem não nasceu pra ser máquina E o que quer dizer ser artista? Ninguém cria sozinho, de si, por si mesmo Um artista é um instrumento que registra algo que já existe Algo que pertence ao mundo inteiro E que se ele é um artista Se sentirá obrigado a devolver ao mundo Eu editei, tá? Falo agora como se fosse um artista Pois na verdade não o sou Mas invejo o homem que tem a coragem de ser artista Invejo porque sei que é infinitamente mais rico Do que qualquer outro tipo de ser humano É mais rico porque se gasta Porque se dá o tempo todo E o que dá não é apenas o trabalho Ou o dinheiro, ou presentes O que ele dá é o ingrediente da beleza Que é o amor O amor da própria vida O amor de viver pelo amor de viver Quero dedicar também ao elenco da peça Meus grandes colegas A Guida Querida, incrível E é isso Muito obrigada também aos gerados da PPR Valeu, vamos lá Boa noite, gente Eu estou aqui representando a Lisa Eiras Eu imaginava que eu fosse subir no palco Estou muito feliz De estar pegando esse prêmio para ela Ela tem alguns agradecimentos a fazer Que eu preciso fazer Ela agradece em primeiro lugar Ao Prêmio APTR A toda a produção Aos jurados Aos artistas que fazem hoje parte da força de trabalho Que é a Amazém Companhia de Teatro Ao Ricardo Martins Isabel Pacheco Patrícia Celonc Marcos Martins Luiz Felipe Leprevô Paulo de Moraes E Jupa Moraes Aos artistas que compõem O Júri e a produção Que eu já falei Ao tio Fernando Eiras Que apresentou a ela o teatro Da forma mais apaixonada possível E ao filho dela João Uma das criaturas mais compreensivas do mundo RS Ela conhece E a todos os artistas que resistem Viva a Miradade Viva esse prêmio Muito obrigado Obrigado